Oi você, vamos conversar sobre adolescência e esse vídeo faz parte de uma sequência de três vídeos que vamos falar sobre três mentiras que nós pais acreditamos ou podemos acreditar. A primeira mentira é, não posso controlar o que meu filho ou minha filha acredita. Ou, eu posso controlar o que meu filho e minha filha acreditam. E aí, qual resposta você tem para essa crença? Deixa aqui embaixo que eu quero ouvir você. O primeiro extremo é, eu posso controlar e aí eu começo a coibir o comportamento do meu filho e fazê-lo agir conforme eu queira. E aí eu acredito que eu estou controlando e eu posso controlar o que meu filho acredita. E aí ele vai fazer várias situações, ele vai me obedecer, fazer diversas coisas e eu vou me sentir confortável de que ele está, o que ele está fazendo da maneira correta, mas dentro dele está tendo uma implosão e um acúmulo que em algum momento ele vai se revelar. Eu acho que você já sabe desse tipo de filhos ou de pais, que o filho aparentemente era uma coisa e demonstrava a submissão aos pais e fazia todas as coisas, mas por um motivo, por medo. Porque os pais eram ali presentes e em algum momento depois eles revelam quem eles são. Ou seja, ou talvez você conheça aquele filho, não sei se você também está passando por isso, em que você descobre coisas que você não imaginava que seu filho era capaz de fazer. E talvez um dos motivos era isso, é que você acreditava que você poderia controlar o teu filho, o que ele acreditava, mas na verdade o que você estava fazendo era controlando o comportamento dele, controlando as atitudes dele. A gente pode dizer assim, que ele tinha virtudes, mas as virtudes dele, a razão era comum, o motivo dele ter certas virtudes era comum, era por medo, é porque ele não queria desagradar, é porque eles passavam debaixo de chantagem emocional sua, como pai, ou mãe, ou daqueles pais. E aí em algum momento ele começa a ter vida dupla, tá? Então, essa ideia de que nós pais podemos controlar o que nossos filhos acreditam, nesse extremo de que nós podemos controlar, isso não é verdade. Por outro lado, também dizer assim, ah, nós pais não conseguimos controlar o que nossos filhos acreditam. É o outro extremo, é o oposto do que a gente acabou de falar, e é mais ou menos assim, ah, não tem o que fazer mesmo, então é deixar do jeito que está, e permitir que vários elementos sejam os influenciadores de nossos filhos. Eu, particularmente, não acredito também nessa outra perspectiva, de que como pais nós não estamos de mãos atadas e nada podemos fazer para influenciar os nossos filhos, e que não tem como controlar os nossos filhos, porque o outro extremo é se eu controlo, na verdade meu filho vai viver uma vida de mentiras e falsa, e aí em algum momento ele vai se revelar e vai me surpreender. Então é melhor eu deixar a maneira como ele acredita, a maneira, deixar a vontade, para não ser, se pego de surpresa. Bem, eu acho que esse aí já é o outro extremo, e não ajuda também. Então, para mim, esses dois extremos, eles não é o bom caminho. Acredito sim, que a gente não pode controlar, mas nós podemos influenciar os nossos filhos. Eu acredito, muito forte em tudo de mim, que nós pais, você pai e mãe, você é o grande influenciador de seu filho. Eu sempre falo aqui no canal, e vou repetir de novo para você, que professor, amigos, o que mais, vizinhos, todos eles passam na vida dos filhos. Mas nós, pais, somos aquela figura que vai permanecer para sempre na vida dos nossos filhos, como boas influências ou más influências. Uma prova disso é que quando a gente chega na vida adulta, nós recorremos aos nossos pais, nós ainda permanecemos tendo vínculos com ele, ainda passamos a reportar aos nossos pais, isso quando a gente tem uma boa relação, aqueles que não tiveram uma boa relação com os pais, ainda permanecem uma vida, e ainda magoados, ressentidos ainda com seus pais. Então, você percebe como a figura do pai e da mãe é uma figura muito importante e permanente ali, de grandes influenciadores. Então, eu parto, na minha opinião, parto dessa premissa, de que nós, pais, somos grandes influenciadores sobre nossos filhos. Pensando nisso, embora a gente não tenha o controle total das crenças de nossos filhos, entregar e acreditar que nós não temos influências completas, isso não é verdade. Ou acreditar naquela máxima que as pessoas falam, ah, hoje os pais não têm mais influência em nossos filhos. Eu não acredito nisso. Eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo também não acreditasse nisso. E que, pelo contrário, você percebesse o grande potencial e a grande influência que você, pai e mãe, tem, sim, na vida do seu filho. E aí, diante disso, me faz lembrar de um versículo da Bíblia, que está em Deuteronômio, que fala assim, eu vou só, capítulo 6, versículo 7 ao 9, que fala, que ele fala assim, que fala para o teu filho, quando ele estiver dormindo, andando, levantado e tal, fala para ele os ensinamentos de Deus e, a todo momento, para que ele não se esqueça dos princípios de Deus. E aí, eu aplico isso, então, para a vida do adolescente, que nós, como pais, nós podemos criar um relacionamento saudável com nossos filhos, de influenciadores e de amigos em que a gente conversa. Amigos, pais, tá? Amigos, mas no sentido de pais também. Em que a gente conversa diversos assuntos, a gente tem iniciativa de conversar com eles, nós criamos relações com eles, nós falamos as nossas fragilidades, nós falamos também das nossas histórias. Nós, em algumas situações, nos colocamos limites também para os nossos filhos, ter limites também faz parte desse relacionamento, faz parte de ele reconsiderar certas coisas. E sempre pensando nisso, sempre pensando no coração deles, do nosso filho, muito mais do que apenas no comportamento, apenas deles aparecerem ou serem bons filhos para as pessoas verem. Mas, no fundo, no fundo, também a nossa motivação como pais é trabalhar o coração deles, é ir profundamente no coração deles. Ah, tá. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é quando a gente percebe certas atitudes de nossos filhos que não correspondem com princípios que nós acreditamos, conversar com eles e saber por que eles tiveram tais atitudes. E isso, então, ajuda a gente a ele abrir para conversar com a gente, né? E a gente, então, usar o princípio da graça. Principalmente quando ele está ficando na fase adolescente, a gente tem a oportunidade de conversar com ele e usar o princípio da graça. Como cristãos, usar o princípio da graça. E aí, esse princípio da graça é mais ou menos como... Eu acho muito interessante quando Adam e Eva pecam contra Deus, ofendem a Deus e Deus procura ele para saber onde é que vocês estão. E aí, Adam, então, abre o coração para Deus. E Deus quer resgatar. A intenção da conversa com o filho é que isso é de resgatar. Não é de romper o relacionamento, mas resgatar. E usa de consolo, usa de graça e depois é o confronto. Então, como pais, é importante a gente perceber que nós temos um papel de influenciadores muito grande. Nós queremos, sim, que nossos filhos tenham virtudes e tenham atitudes que nós acreditamos serem corretas, mas partindo do coração e partindo de uma crença em que eles acreditam. E, como pais, então, a gente pode confrontar nossos filhos, nós podemos conversar com eles, acolher, confrontar, né? Para que eles reflitam a respeito das atitudes deles a partir do coração. Então, é isso que eu acredito. Eu acredito que nós não podemos ter controle total, mas também dizer que não tem controle, isso não é verdade. Mas achar nesse relacionamento com nossos filhos, mesmo que a gente possa influenciá-los, e principalmente tocar no coração deles, tocar no que eles realmente acreditam para que os comportamentos deles sejam autênticos e sejam por motivos nobres. E não apenas por medo, porque eu vou castigado, mas por algo grandioso. E, para mim, eu acredito muito em Deus. Então, eu acredito assim, se a gente tem a convicção que a gente está fazendo algo para agradar uma figura maior do que tudo, do que todos, que é Deus, isso a gente consegue ter bons frutos. Então, querido pai, gostaria que você desconstruísse essa crença de que você não tem como controlar seu filho ou que você pode controlar completamente seu filho. Eu acho que perceber a sua limitação e perceber também a sua capacidade vai ajudar você a achar um bom equilíbrio. Desejo a você toda sorte na sua educação e no seu relacionamento com seu filho, tá bom? Esse é o meu desejo. Deixa o teu comentário aqui embaixo, que é muito importante. Se você ainda não segue o canal, peço. Segue o canal, deixa teu like, deixa teu comentário. Compartilha com outros pais também esse vídeo, se você acha relevante, tá bom? Até mais. Ah, assista também os outros dois vídeos que vão falar sobre isso. Sobre mentiras que os pais acreditam, tá bom? Até mais. Obrigado por ter ficado comigo. Até agora, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.